Olá meus amores tudo bem com vocês olha que eu tenho hoje hoje vou trazer essa receitinha aqui para vocês que estou fazendo aqui porque meu povo ama essas coisas de polvilho pipoca de polvilho você já comeu não olha gente porque que ela tem esse nome deixa eu ver se eu aproximo bem da câmera para vocês ver porque ela fica parecendo uma pipoquinha mesmo e cresce bastante no forno para ficar faz assim né por isso esse nome uma receita bem antiga receitinha mineira tá bom cadê os mineiros comente aí se vocês gostam de receitas assim gente só que essa não vai queijo né é só polvilho ó beijo para todos vocês que estão chegando aí agora e não perca o vídeo de amanhã vou trazer um pão com dois ingredientes que é uma delícia também e no final do vídeo vou mandar um abraço para muitas pessoas e alguém muito especial para fazer aniversário hoje e esse vídeo é assim ó bate-boot vem comigo e para esta receitinha vamos estar utilizando aqui gente ó eu medi no medidor de ml então são 400 ml mas se foi em grama gente a 300 gramas tá dá para fazer 50 pipoquinhas dessa ó aqui eu tenho um um copo com 200 ml de leite e 50 ml apenas de óleo você tem que ferver bem ele tá bem quente mesmo para poder escaldar o polvilho né se você colocar só morninho não vai escaldar e virar essa goma que precisa fazer aqui misture bem com o auxílio de uma colher desta forma aqui já quero mandar um grande abraço para todos vocês que estão me assistindo aí você que gosta dessas receita com polvilho comente aí gente essas receitas mais antigas são as melhores não é mesmo ó estou utilizando este daqui gente mas não quer dizer de marca tá esse polvilho aqui deixa mais mais escurinho aqueles outros tipos a ele a massa fica mais claro agora eu já estou sovando com as mãos mas você faça sempre um teste para ver se não tá muito quente para não se queimar tá bom amasse bem para desmanchar todos os gruminhos do polvilho acrescento aqui um ovo e sal eu coloquei uma uma colherzinha das de café gente aquelas colherzinha pequena mas você coloca sal a gosto e vamos agora amassar até se misturar bem desta forma gente aqui eu tenho uma forma já untada e nós vamos colocar agora aqui as nossas pipoquinhas como que eu vou fazer eu vou estar utilizando duas colherzinha dessa coisa aqui pequenininha ó vou passar aqui guardanapo que eu untei a forma com óleo para não grudar e vou montando as minhas pipoquinhas você pode fazer mais grande tá gente eu coloquei aqui pequenininha porque eu acho que fica mais charmosinha por ser pipoquinha o nome né mas é uma delícia gente isso aqui quem gosta dessas receitas é a dona Juracina lá da Gleba Mercedes né dona Juracina um grande abraço para a senhora para a Sandra para o meu irmão Eduardo para Maria Luísa para os meus filhos Saulo Rafael para todos vocês aí para o Roberto para a Silvia um abraço para todos vocês gente para o meu neto Miguel também ó coloquei assar gente no forno pré-aquecido a 200 graus que ela estoura assim ó ela fica bem pipocadinha e cresce aqui triplica o tamanho olha para vocês ver deixa em torno de 20 a 30 minutos no forno a 200 graus vai depender muito de forno para forno e aqui está gente eu não sei se vocês estão ouvindo o barulhinho no fundo do chiado da panela de pressão desculpa aí tá mas eu tô fazendo aquele caldo de mocoto que é uma delícia hoje gente ficou pronto rendeu 50 pipoquinhas dessa uma delícia olha para vocês ver que linda elas triplicam de tamanho rende bastante né e fica muito muito gostosa mesmo vale a pena vocês fazer aí comente aqui de onde é que vocês estão me assistindo e se você já conhecia estas receitinha gente ó beijo no seu coração vou agora provar para vocês verem gente vou mostrar para vocês a textura ó delicioso rendeu 50 biscoitinho dessa aqui esta receita tá para você que quer saber quantos que rendeu 50 biscoitinho e hoje quero oferecer essa receita deliciosa para Eva minha sobrinha filha do meu irmão Robson da minha canhada Cris lá de Braves Norte Mato Grosso Eva beijo para você fia beijo para o Miguel também beijo para todos vocês aí para toda a minha família um beijo para você minha linda e também para Jéssica para o José para Sofia e para Cecília que todos acham os vídeos da tia né Cecília beijo fia e ó beijo um vídeo especial Lava Gleba Mercedes para todas minha família que mora lá é macio não é duro deixa eu colocar aqui para eu mostrar para vocês eu gosto bem assadinho se você não gosta bem assadinho vai ficar ainda mais macio fica assim se parecendo com pão de queijo olha para vocês verem ó dá até para ouvir o barulhinho né ó vou fazer bem devagar ó para vocês verem delícia gente então ó tá bem fiozinho já é muito gostoso espero que vocês tenham gostado da receita se você gostou beijo no seu coração se inscreve no canal e até o próximo vídeo fiquem todos com Deus e até amanhã não perca o vídeo de amanhã pãozinho com dois ingredientes